Olá pessoal, hoje eu vou mostrar uma película de vidro que se fixa ao smartphone por meio de uma cola que seca por exposição a raios ultravioleta. Ela não vem com nenhum tipo de manual, porém assistindo a alguns tutoriais percebi que é de fácil aplicação. Como eu acabei de receber ela, vamos abrir a caixa e ver o que tem dentro. Bom, parece que é só isso aqui mesmo. Temos aqui o material para fazer a limpeza da tela. Aqui nós temos a lâmpada ultravioleta que possui uma entrada micro USB. Temos aqui um cabo micro USB para alimentar as lâmpadas. Temos aqui a cola especial com secagem via raios ultravioleta. E por fim, a película de vidro curva. A cola forma uma interface entre a tela e esse vidro. Será que a lâmpada está funcionando? Está sim. Vou iniciar a instalação removendo a capa do meu Note 9. Em seguida, vou desligar ele. Agora, vou remover a película de silicone. Inclusive, ela é excelente, pois protege as laterais. Vou colar ela aqui para proteger a parte de trás do aparelho. Vamos abrir o primeiro envelope contendo álcool isopropílico e vamos limpar a tela. Vamos abrir o primeiro envelope. 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 Agora vamos secar a tela com o conteúdo do envelope 2. É sempre bom usar algum adesivo para remover poeira residual e tem esse aqui, mas você pode utilizar uma fita adesiva qualquer. Agora vamos ver a posição correta da película sobre a tela. Interessante, ela deixa 1mm ou 2mm sem cobrir para ser compatível com qualquer case. Vamos remover mais poeira, agora vamos espalhar a cola, primeiro vou torcer o lacre e remover a primeira tampa. Agora vou tirar mais poeira aqui. Vamos espalhar a cola longitudinalmente na tela e pode ser preciso girar a parte de trás e apertar o tubo para a cola sair. Vamos espalhar bem, pois a cola não pode faltar em nenhum lugar da película. Agora prender a respiração para não soprar poeirinha e vamos posicionar a cola na tela. e vamos fazer a película com cuidado para não formar bolhas. Quem mandou eu falar? Tem umas bolinhas pequenas ali. Pronto, sumiram, mas ficou uma ainda. Vou utilizar um dos paninhos secos que vieram e vou passar onde está a cola para puxar a bolinha para a borda. Um plástico seria melhor, mas como não tem nenhum aqui vai esse paninho mesmo. Tchau. Tchau. Pronto, saiu. Agora vou corrigir a posição da película e tirar a cola que pode ter escorrido pelas laterais. Tchau. 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 nas bordas para garantir que a cola fique bem sequinha vamos limpar os cantinhos pronto película instalada e tela linda a sensibilidade do toque não é prejudicada e nem sensibilidade da S Pen que saudade de sentir um toque macio na tela do aparelho película aprovada se você gostou do vídeo deixa o seu like compartilhe pois pode ajudar outras pessoas inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação e até o nosso próximo vídeo